E aí galera que acompanha os vídeos do canal, aqui é o HBT Allen e hoje é mais um vídeo de desenho 3D e o homenageado de hoje é o dono desse cenário, o Everson Zoya, dê só uma olhada! Bom galera, eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo o material usado para o desenho, vou deixar também o link para download do desenho 2D e se você quer ver seu youtuber favorito em 3D, deixe sua sugestão nos comentários. No meu canal já tem o desenho do Whindersson Nunes, o desenho do Felipe Castanhari do canal Nostalgia em 3D e também do nosso parceiro do canal, Isael o Ilusionista, que é no MS Paint. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, eu acabei de criar um Instagram oficial, que é arroba HBT Allen, que está aí na tela e me adicione também no Facebook e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E aí 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 Então é isso galera, já está posicionado aqui no ângulo correto E aí 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 e não quer perder os próximos vídeos, inscreva-se aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela audiência. Até mais. Ei, ei, não fecha ainda. Veja essa homenagem ao Dragon Ball Z.